Olha só, Alfredo, a gente fala agora a respeito de radares, viu? Porque Três Lagoas terá novamente radares em ruas e avenidas, viu gente? É isso mesmo, Três Lagoas terá novamente radares em ruas e avenidas. A medida, ela visa reduzir essas infrações de trânsito que vem acontecendo na cidade com muita frequência. Acompanhe a reportagem. A Prefeitura de Três Lagoas e o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, Detran-MS, vão instalar oito radares em ruas e avenidas da cidade. Para isso, será assinado um convênio com a empresa que irá instalar e administrar os equipamentos. Os dispositivos de segurança serão instalados devido à quantidade de acidentes registrados no trânsito de Três Lagoas, segundo o secretário-geral da Prefeitura, Gil Alexandre. E também com o governo do estado, nós temos a previsão de colocação de radares. Claro que inicialmente não são muitos os radares, até para nós verificarmos até a própria população se adequa a essa questão dos radares, mas eu posso te adiantar que muitos são pedidos da própria comunidade mesmo, para que em alguns trechos onde tem escolas, onde tem alguns órgãos públicos, sejam instalados para que o condutor venha a diminuir a velocidade dos veículos. Três Lagoas chegou a ter radares e também lombadas eletrônicas. Entretanto, em 2019, foram desativados por falta de convênio entre o DETRAN e a empresa responsável pela operação dos equipamentos. Mas agora, diante da quantidade de acidentes, o município, em parceria com o DETRAN, vai instalar novamente novos dispositivos de segurança. Nós temos já com a previsão, através de alguns estudos que nós fizemos, em oito pontos aqui do município. Depois que nós sentamos com toda a equipe de engenheiros, com o nosso próprio prefeito, o Ângelo Guerreiro, colocando ele à par da situação, essa conversação também com o DETRAN, com o diretor-geral, com o RUDEL, e aí a empresa já veio aqui entre as Lagoas. Além de nós, da nossa equipe, fazer esse estudo, também tem que ter o estudo técnico da própria empresa, para ver se comporta nos pontos que foram elencados. Então, nós estamos dentro dessa tratativa. Somente nos quatro primeiros meses deste ano, segundo o Batalhão da Polícia Militar, registrou cerca de 200 acidentes de trânsito com cinco mortes. Diariamente, acidentes são registrados em ruas e avenidas de Três Lagoas. Em alguns casos, nem entram para as estatísticas da Polícia Militar, que só comparece às ocorrências quando tem vítimas. Muitas das vezes, os envolvidos acabam nem registrando o boletim de ocorrência. Segundo Gil Alexandre, só serão multados quem infringir a legislação. O equipamento, na verdade, é um acessório a mais para ajudar no trânsito. Porque não quer dizer que está ali o equipamento, ele está ali para multar. Não, ali é só para que ele mantenha a velocidade dentro da via. É claro que aí, se ele pegar e arriscar passar com uma velocidade maior, é ele que vai estar infringindo ali a questão do trânsito. Então, não vai ser a Prefeitura que está se impondo. Não, tem um limite de velocidade. Quando se ultrapassa os limites, fica a mercê. Não, tem um limite de velocidade.